A nossa presidenta Dilma Rousseff foi deposta, eu não tenho dúvida disso, ela foi deposta. E temos um parlamento que, pelo amor de Deus, com raríssimas exceções, é o pior parlamento da história brasileira. Não só pelo conservadorismo, se fosse conservador até seria bom, mas pelo reacionarismo, pela falta absoluta de ética. E o que vai ser agora? Tem gente que está propondo eleição. Eleição para quê? Com esse parlamento elege um presidente para continuar tudo a mesma coisa? E com essa legislação? E com essa legislação. Qual é o caminho que a gente deve seguir dentro dessa conjuntura tão triste para a nação brasileira? Olha, Paulo, também para mim é um privilégio estar com você. Eu já te acompanho de muito tempo, nunca tivemos a oportunidade que estamos tendo agora, de nos encontrarmos como militantes políticos, históricos, sonhadores. Nós somos sonhadores, né? A política para a gente, eu sei que para você também é assim, quer dizer, é o ar que a gente respira. Porque é o meio de que a gente dispõe, ou busca dispor dele, para promover as mudanças que o nosso sonho exige, propõe. Então eu te conheço, a tua produção intelectual, os teus textos são de uma beleza, de um brilhantismo enorme. Estou fazendo isso para te agradar. Porque realmente é esse o juízo que eu tenho de você. Quero também saudar quem eventualmente possa estar nos ouvindo, nos escutando, nos vendo. E um dos méritos, se é que pode ter mérito numa crise desse tamanho, são os subprodutos dela. E esse debate que você está introduzindo nessa nossa conversa aqui, está se fazendo em diferentes espaços, com diversos grupos, e está se reencantando a política. Fazendo com que as pessoas de novo se interessem pela política, tenham gosto por ela e se decidam a refletir, a frente à gravidade dos fatos que estão postos aí, e se colocar numa atitude de busca, de indagação, do que fazer. Isso é o meu caminho dado, a meu ver. Quando você se pergunta, bom, o quadro é isso, o que fazer para mudar? E se você faz isso com muitas outras pessoas, com diferentes visões, com diferentes experiências, inclusive políticas, isso sinaliza que vai sair um saldo, se não aquele que seria necessário, que é uma reforma estrutural profunda, do sistema político, do sistema institucional do país, da concepção do Estado, do papel do Estado, a relação entre o Estado e a sociedade civil, no sentido de promover a verdadeira democracia, que combina, que integra, que articula a democracia representativa com a democracia direta, a democracia participativa. Então, todos esses temas que circundam a perplexidade diante dessa crise, está acumulando reflexão. E isso alimenta, está alimentando o momento em que a sociedade vai se enfrentar de novo, vai se colocar novamente diante de uma disputa eleitoral, que é mais um dado que pode complicar ainda mais o quadro e a conjuntura institucional, política, econômica, social. Mas, por outro lado, é um espaço que se abre, uma oportunidade para se discutir o que deveria ser, o que fazer de tudo isso. E o fato de ser uma disputa do poder na instância local, que é a cidade, que é o município, onde operam, ou potencialmente podem vir a operar, o poder político institucional, via executivo e legislativo, e o poder popular, dependendo de como se proceda na discussão sobre a conquista e o exercício e o futuro poder em cidades do porte de São Paulo, e do que acontecer aqui pode ser um fator que poderá servir de referência para outras realidades do país afora. Então, primeiro, a realidade da crise, a crise institucional. Uma definição de se confirma ou não o golpe, ou seja, o afastamento definitivo da presidente Dilma. Isso vai depender da votação pelo Senado, do impeachment. Mas, quando eu digo que a Dilma foi deposta, é olhando a realidade que está aí. Com certeza. O governo que devia ser provisório, ele atua como se fosse um governo... Não, com certeza. E ele já está tentando se consolidar. Não se consolida porque ele é tão incompetente. Se ele fosse provisório, ele não poderia ter mexido na estrutura do Estado? Não deveria. Não poderia? Ele não poderia mexer nas linhas. Mesmo na expectativa de 180 dias de afastamento da presidência, eu nem sei como ela aguenta isso. Eu não teria aguentado ficar, sabe, punida em prisão domiciliar, porque no fundo é uma prisão domiciliar, porque ela nem tem como se locomover, nem pode se locomover. Ela está ainda sofrendo as consequências... Não dá para pensar que ela vai voltar, porque... Nem eu acho que é essa ainda, viu, Paulo? Esse governo já pegou o ritmo. Já perdeu o ritmo, seus quadros se desmontaram, a composição de governo se desmontou. Ela já não vinha dando muito certo na condução dos destinos do país, fazendo concessões... Ela conseguiu se isolar completamente. Completamente. A crise do partido, do seu partido, uma composição de forças heterodoxa, que foi o grande problema, a grande causa dessa crise, é o esgotamento do sistema político no seu formato do presidencialismo de coalizão. Então, alguém sozinho com um poder supostamente enorme, mas subordinado a uma coalizão que vai de A a Z no espectro político e ideológico. E absolutamente... Com mais de 30 partidas. 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 E não ideológico mesmo. E com um quadro partidário exaurido, não são além do que siglas eleitorais, para poder usufruir o fundo partidário em alguns segundos da televisão, que são moedas de troca, nesse jogo rebaixado da política. Como é que nós vamos fazer a política voltar a ser política eleitoral? Estava lendo o jornal outro dia, disse que o Haddad aqui está devendo 70 milhões da campanha. Como é que 70 milhões? Quantas escolas a gente constrói com 70 milhões? Ah, daria para zerar o déficit de escolas no primeiro ensino fundamental. Não vai gastar, ficar devendo de uma campanha 70 milhões? É absurdo. E vai se acumular com o débito da outra campanha que eventualmente... Você vai gastar quantos milhões na sua campanha? Ah, meu irmão. Eu nunca gastei muito em nenhuma campanha, porque eu já não usava aquilo que era permitido em lei, que era o patrocínio de empresas, dos empresários, empreendedores, dos que vão disputar os negócios com a prefeitura. Não vai ser a campanha dos milhões? Não. Não mesmo. E isso, de uma certa forma, é um meio de igualizar um pouco as candidaturas. Ou seja, como é proibido por lei agora o financiamento privado, empresarial, privado, não empresarial, pelo menos nesse item, nós nos igualizamos, porque nenhum candidato vai poder... Ter 70 milhões de dívidas. Não, não vai poder. Além disso, Paulo, eu acho que a sociedade... Você conquistar votos agora, não basta ter dinheiro para comprar o voto. Eu acho que há um sentimento no meio da população, até porque a mídia, as redes sociais, o debate político que está existindo no país inteiro, as pessoas estão discutindo política do jeito delas, com os mesmos de que dispõem, sob a má influência da mídia, mas, de qualquer forma, está se discutindo política nesse país. E o eleitor está diante do desafio de decidir. Vou votar em quem? Eu não vou votar mais? E, às vezes, nos assusta certas reações de pessoas do povo, que dizem, ah, é melhor não votar em ninguém, então não chamamos os militares de novo. São reações desse tipo. Então, é muito perigoso, por isso, que a nossa responsabilidade nessa conjuntura, frente à questão eleitoral, à disputa do poder, e o que vai fazer desse poder, é decisivo para convencer o eleitor que ele deve votar no interesse dele mesmo. Porque, se ele não vota, outros vão votar, e quem vai votar por ele não tem compromisso nenhum com aquilo que interessa a ele. É, um voto não dado corresponde a dois dados para o adversário, né? Não, assim, além disso... Matemático. Além disso, por exemplo, a pessoa que vota, ele vota pela criança que não vota, pelo idoso que não vota, não precisa votar, pelo doente aclamado que também não vai votar, pelo preso que não vota, portanto, é uma responsabilidade. O voto vale para o quatro. Então, é uma responsabilidade, né? Você conseguir um voto, ou você votar representando no mínimo quatro pessoas que não votam. Então, isso você vai dar o resultado de alguém eleito, uma política eleita, um projeto eleito, que não vai corresponder ao interesse da coletividade, o interesse real do povo. Então, é um momento crítico, mas um momento de uma... A crise, ela é tão profunda, ela é tão aguda, é tão estrutural, é tão sistêmica, que dentro da lógica e da dialética, da lógica dialética, o processo vai precipitar, né? Contradições de tal natureza, já está provocando, que vai ter virada, vai ter processo de ruptura, não revolucionário nos termos que a gente gostaria, e que precisaria, mas vai ter rupturas. Isso está dando o mundo. Eu acho que é exatamente de um modelo, modelo neoliberal, econômico neoliberal, essa globalização, sabe? Esse consumismo... Me diga uma coisa. Quando eu era repórter político, tinha dentro do parlamento, tinha a frente parlamentar nacionalista, tinha partidos de direita, até o DN participaram disso. E cumpriu um papel importante. E cumpriu um papel importante. Eu lembro que, creio que em 2009, houve uma tentativa de recompor essa frente. Uma frente política responsável, pensando no país. Isso não é possível... É porque não tem mais partidos. Como recompôs um grupo parlamentar que se interesse pelo país? Eu acho que é individualmente, não é partidariamente. Os conglomerados, eles se dão com base em outros interesses, outras motivações. Motivações religiosas, motivações econômicas, né? Interesses, assim, muito concretos dos ruralistas, questões da segurança, dos empresários de mídia. Não tem ninguém preocupado com a segurança? Não tem lá. A segurança nacional está sendo... É a bancada da BBB, né? A soberania nacional está sendo... A bancada da Bala, a bancada da Bíblia, e a bancada da... Tem outro B aí no meio. Mas não tem ninguém cuidando da soberania? Porque há tanta violação da soberania ultimamente. Tem ninguém denunciando isso? Denuncia, viu, Paulo? Algum ou outro. Tem alguns, diferentes partidos. Nem posso configurar que... Não vai ser possível reverter nenhuma dessas medidas que ferem a soberania? Não, não vejo. Não vejo. É uma escuridão absoluta mesmo, sabe? Eu acho que tem que renascer no meio do povo, sabe? E pessoas que emergem nesses momentos de crise, que se expressam e catalisam através dessa pessoa, um sentimento, uma vontade, um anseio, uma demanda nem sempre explícita nem clara da sociedade. Eu acho que é por aí. E está tendo um germe nisso. Eu acho que isso vai se expor, vai se apresentando. É meio imponderável, é meio não planejado, é algo que... Mas, com certeza, essa situação de anomia total que está dada não tem solução através disso aí. E aí E aí Obrigado.